Glória a Deus, a paz de Jesus a todos, meus irmãos. Parei aqui, você que está assistindo esse vídeo, eu sei muito bem que aplicativo, quando você prega contra o bolsonarismo, eles tiram logo você de visualização. É denúncia, muitos tentam bloquear a sua conta, porque você vai pregar a verdade, coisa que eles não fazem. Eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, que eu sei que é poucos, você acha que ainda tem Deus dentro da Assembleia de Deus? Você acha que os pastores que se declaram bolsonaristas têm Deus? Você acha? Os gideões, o grande encontro de grandes pastores, de grandes pregadores, hoje abriram para Bolsonaro. Bolsonaro entrou na igreja, comprou a igreja, corrompeu a igreja, e hoje é chamado vergonhosamente de mito. Uma pessoa que chama a outra de mito, um homem que diz que serva a Deus, um homem e uma mulher que serva a Deus, que chama a outra de mito, precisa primeiro ter vergonha na cara, porque caráter cristão não tem. Mas, irmãos, as igrejas já foram tomadas, alugadas, foram dadas a Bolsonaro. Bolsonaro tomou, eu imagino esse homem com um ar de deboche. Ele entrou nas igrejas, corrompeu as igrejas, afastou os irmãos da presença do Senhor e fez de tudo para Jesus sair da igreja. Mas a igreja é de Cristo e ele não vai tomar, não. E esses líderes mal caráter que estão cedendo o púlpito para ele, tem o que com Deus? Enquanto irmãos passam necessidades, muitos irmãos dentro das Assembleias de Deus que passam necessidade, que sofrem com um salário mínimo para dar aquele dízimo, chegar, ofertar, forçado por esses pastores, eles moram em mansões, ostentam em mansões, tem altos salários dentro da igreja. E você, bestalhado, para que vai dizimar? Para que tu ainda vai dizimar para ostentar uma vida de um falso profeta? De um homem que nem na presença de Deus é. Ah, nós é do mito. Bolsonaro perdeu, meu irmão. Foi Deus que tirou, ele não vai voltar mais, não. Eu desafio qualquer profeta bolsonarista. Faça ele voltar. Que Deus tirou. Ah, mas quem não votou em Bolsonaro não serve a Deus. Quem serve é você que perdeu. Ah, foi o Supremo. Foi o Supremo que roubou. E o Supremo é maior do que Deus? Lula é maior do que Deus? Governador é maior do que Deus? Senador é maior do que Deus? Ninguém é maior do que Deus. Foi a vontade de Deus. Aí sabe o que vocês fazem? Tentam enganar de todas as formas. Se esconder dentro da idolatria. A igreja está aberta aí. A idolatria está aberta. Para dizer assim, nós não servimos mais a Deus. As assembleias não tem mais Deus. Venha se você quiser. Você vai. Desperta, meu irmão. Porque eu não estou falando mentira. Desperta. Porque aqui está um homem que não vive de dízimo. De ninguém. Não vive de oferta nem de dízimo. Aqui tem um homem que prega o evangelho. Então eu prego contra o pecado e contra os falsos profetas mesmo. Os gideões, bolsonaristas, mais uma vez. Eles são todos bolsonaristas, com ódio no coração e dizem que sirva a Deus. Saia desse meio, dessa raça de vibra, meu irmão. Agora compartilhe com quem precisa assistir esse vídeo. Amém? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.